Olá, minhas ovelhinhas! Deus abençoe a sua vida e se prepare para receber uma bênção nessa oração de hoje. Aleluia! Que Deus ilumine a sua vida amorosa, a sua vida sentimental, a sua casa e a sua família. Aonde chegar essa oração vai chegar o poder de Deus, vai chegar a resposta divina na sua vida. Prepara aí um perfume, prepara um perfume, nós vamos abençoar esse perfume, o seu perfume. E eu gostaria que todos vocês preparassem também um ramo. Domingo agora foi o domingo de ramos, domingo agora foi domingo de ramos. Prepare um raminho que eu vou determinar a entrada triunfal de Jesus na sua casa. Nós estamos vivendo essa semana santa e eu vou pedir uma bênção triunfal. Jesus triunfou na cruz. Quando Ele entrou em Jerusalém, foi uma entrada triunfal. Ou seja, Ele foi recebido com festa, com alegria. Ou seja, e assim vai estar a sua vida sentimental. Porque eu vou determinar uma entrada triunfal. Você vai triunfar na vida sentimental. Você vai triunfar na vida sentimental. Escreva aqui embaixo. Escreva aqui embaixo. Eu irei triunfar na vida sentimental. Escreve aqui embaixo nos comentários. Isso aqui é o meu raminho. Está aqui preparado. Parei na rua e consegui. Consegue o seu ramo aí. Amém? Consegue o seu raminho. E pela minha fé, só em segurar aqui, a gente sente a presença do Espírito Santo. Porque eu vou pedir uma bênção sobre esse ramo. Estarei consagrando o seu perfume. E estarei também orando o Salmo 13. Nós estamos vivendo a fé, o propósito do Salmo 13. Se você diz assim, meu bispo, eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida sentimental. Então nós vamos orar o Salmo 13. E Deus tocou no meu coração para levar você a fazer uma semeadura de 13 reais. Tenho certeza que não vai faltar no seu orçamento. Pelo contrário. Você vai estar investindo na obra de Deus. Você vai estar semeando a sua fé na obra de Deus. Eu tenho certeza que não vai lhe faltar nada. Nada. Pelo contrário. Deus vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Nós não estamos falando nada absurdo. É uma oferta simbólica. Amém? Para você agir essa fé que está dentro de você. E você vai ver junto comigo que o Salmo 13 é um Salmo de resposta. É um Salmo para quem quer ver a resposta de Deus em sua vida. Nós vamos orar o Salmo 13 e determinar uma quebra de maldição. Se você está sendo acertado. Se tem alguém me assistindo. E você percebe. Pisso, meu marido saiu de casa. O que está acontecendo na minha vida não é normal. Foge do normal. Foge da normalidade. É muita briga dentro de casa. É muita contenda. Quebra-pau. Sabe? É desentendimento. Desentendimento. É agressões físicas e P.O. Agressões verbais que dói mais do que um tapa no rosto. Ela não é verdade, meu velhinha. Então, eu quero orar para Deus quebrar todos os levantes do inimigo contra a sua vida sentimental. Amém? Você me consegue o ramo? Me consegue. Domingo eu vou dar um direcionamento para esse ramo. Domingo eu vou dar um direcionamento para esse ramo. Fechado? Fechou. Domingo eu vou dar um direcionamento para esse ramo. Me entra-se. Ou seja, enquanto isso, esse ramo vai ficar no seu quarto. Deixe ele no seu quarto, simbolizando ali a entrada triunfal de Jesus na sua casa. Você pode colocar um pouco. Passa o ramo na sua casa. Você vai passar e você vai falar, Jesus, seja bem recebido. Pode entrar. A casa é sua. Diga glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Mas antes eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o bispo Vinícius de Souza. Eu lhe adoto nas minhas orações. Serei profeta de Deus na sua vida, na sua família e na sua vida sentimental. Escreva aqui embaixo nos comentários já. Eu irei triunfar na vida sentimental. Triunfar quer dizer vencer. Jesus triunfou. Aleluia. Você também vai triunfar. E você que está aqui pela primeira vez, eu já direciono você a se inscrever no canal. Você não paga nada por isso. Aqui embaixo em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra escrito, é, escrever-se. Aperta ali. E do lado tem um sininho. Já aperta o sininho. Vai abrir uma aba. Você aperta lá em cima. Todas. Toda oração que eu colocar aqui, o YouTube vai notificar você. Toda poderosa oração que eu colocar aqui, o YouTube vai te entregar. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Vamos unir a nossa fé. Eu vou começar orando o Salmo 13. Vamos unir a nossa fé e orar esse Salmo poderoso. Salmo 13. Vem comigo. Salmo 13. Oração da fé. Então, quer dizer que o Salmo 13 é uma oração. Todos os Salmos, na verdade, é uma oração. Só que Deus especifica o 13. O 13 é especificado. Se você vê o 15, o 14. Se você vê os outros, não especifica. Cidadão dos céus. Corrupção do pecador e a sua condenação. Mas o 13, não. O 13 especifica a oração da fé. Oremos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Tem muitas ovelhas assim. Caso ou não caso? Ou seja, toma a luta. Ninguém gosta de mim. O que eu tenho de errado? Fica aquele complexo. Será se é porque eu sou nova demais? Será se é porque eu já alcancei uma determinada idade? Para cada pessoa existe uma alma. Aleluia. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Com tristeza de coração a cada dia. Meu Deus, arranque essa tristeza. Arranque essa tristeza desse coração, Pai. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De novo. Até quando? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos. Para que eu não durma o sono da morte. Aleluia. E aqui em cima diz-me, ovelhinha. Para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração. Ou seja, regozije-se quer dizer alegre-se. O coração, depois que ele orou, o coração dele que estava triste ficou o quê? Alegre, ele pediu. Ele pediu, alegre o meu coração na tua salvação. Deus vai salvar a sua família. Deus vai salvar a sua casa. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13. Aleluia. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor, nesse momento, meu Deus, joga por terra todo o levante do inimigo, as brigas, a contenda, a desunião, a discórdia. Visita o filho dela que se encontra nas drogas, na criminalidade. Eu oro o cinto da parte do Senhor, que eu estou orando agora, meu Deus, por uma esposa, cujo marido disse que já não ama mais. Deus mandou lhe dizer que a última palavra vem de Deus. Aleluia. Lute, persevere. Mas o bispo, ele pediu o divórcio. Olha, eu conheço um caso. Aleluia. Eu presenciei isso no Texas, nos Estados Unidos. O casal já estava separado. Ele já estava até casado com outra. Mas aquela mulher falou, não vou desistir. É o meu marido. E olha, Deus fez um reboliço. Deus está fazendo um reboliço lá agora. Deus está fazendo um reboliço. Aonde ele estiver com a outra, Deus está fazendo uma... Sabe, um reboliço enviando lá um espírito de confusão. É bíblico isso. Viu? Deus está enviando lá agora os anjos para fazer um reboliço. Em nome do Senhor Jesus. E quem esperava ver a tua derrota, tua ruína, vai se surpreender com o que Deus vai fazer no teu casamento. E recebe. É para receber, meu velhinha. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, quebra todo o mal da vida dessa solteira. Eu peço a ti nesse momento, meu Pai, quebra toda a maldição. Meu Pai, prepara o homem de Deus. Prepara uma mulher de Deus para esse rapaz, para esse homem. Abençoa este que já tem alguém, meu Deus. Une que esse casal seja unido, seja um encargo. Que o Senhor possa romper, meu Pai, todo o laço do inimigo. Rompe toda inveja, toda maldição. Pega um perfume nas suas mãos. Pega o seu perfume. Eu vou consagrar esse perfume. Meu Deus, em nome de Jesus. Consagra esse perfume. Consagra esse perfume. Que esse perfume, meu Pai, venha exalar a fragância do Senhor. A tua palavra diz que nós iríamos exalar, meu Pai, a fragância do Senhor. O bom perfume de Cristo. Aleluia. Eu te peço, meu Deus. Consagra esse perfume. Que não seja apenas o perfume, mas que seja o Senhor abençoando, meu Deus. A vida dessa moça, desse rapaz. Ao usar este perfume, eu consagro e peço uma benção especial. Meu Pai, sei que tem mães agora orando com o perfume do filho. Orando com o perfume da filha. Que o Senhor possa colocar uma unção especial. E venha dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Meu velhinho, se você não tem o ramo ainda, prepare um ramo. Se você já tem, levante ele aí para os céus. E olhe comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus, Pai, que esse ramo seja a entrada triunfal do Senhor nessa casa. Seja a entrada triunfal do Senhor nesse casamento. Seja a entrada triunfal do Senhor nessa família. Seja a entrada triunfal do Senhor sobre esta vida. Eu declaro a tua bênção. Eu declaro a tua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo pulse. Aleluia. Respira fundo. Mais uma vez, ovelhinha. Consegue o ramo. Consegue o ramo. Consegue. Consegue o ramo. E amanhã, na oração de amanhã, eu vou dar um direcionamento. Amém. Se você já conseguiu hoje, volta aqui e ora de novo. E eu consagrando, abençoando o ramo. Diga, glória a Deus. Você vai colocar ele no seu quarto. Durante a noite, no quarto. Durante o dia, coloca ele na sala, na entrada principal. Porque eu estou determinando que todo mal vai ser atraído para esse ramo. E domingo eu vou dar uma direção forte, viu? Domingo eu vou dar um direcionamento forte. Forte, 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 forte. Forte que vai fazer uma faxina na sua casa. Uma limpeza espiritual. Eu estou determinando isso como profeta que Deus colocou na sua vida. Me consegue um ramo. Amém? Respira fundo. Diga, eu recebo a minha vitória. Diga, eu tomo o posto. Diga, eu creio no meu milagre. Vou fazer um pedido a você. Minha ovelhinha, está vindo uma bênção muito grande. Está vindo uma bênção muito grande para a sua vida sentimental. Muito grande. Você não tem ideia. Não quebre a sua rotina de oração. Está bom? Compartilhe essa oração para 13 pessoas na fé do Salmo 13. Compartilhe essa oração. Os seus contatos aqui embaixo. Coloque em grupo. O bispo tem grupo de escola, grupo de família, grupo de condomínio. Coloque lá essa oração. Tenho certeza que alguém vai ser impactado pelo poder de Deus. Está bom? E vou fazer um outro pedido a você, minha ovelhinha. Coloque essa oração também nos seus contatos. Alguém vai assistir lá e alguém vai ser abençoado. Olha, eu sinto a parte de Deus de reforçar. Não esqueça de me conseguir um ramo para amanhã. Consegue um ramo e venha orar que eu vou dar um direcionamento para abençoar você e a sua casa. Está bom? Ó, beijo no seu coração. Teu bispo te amo, um forte abraço e até lá.